Olá, pessoal. Começando mais uma aula, Microeconomia 1, CES-2062. Meu nome é Renato Garcia. Hoje o nosso assunto é o capítulo 6 do Varen, do nosso livro do Varen. O tema é demanda. Na verdade, o nosso tema é demanda individual, porque nós vamos ver a partir daquilo que nós já discutimos na sessão anterior, que são as questões ligadas à escolha como consumidor. Estamos aí na teoria do consumidor. Como o consumidor escolhe os bens que vão compor a sua cesta e nisso ele está escolhendo a demanda por um produto especificamente. Quando a gente estava falando da escolha, a gente estava falando da cesta. Aqui, quando a gente está falando da demanda, nós estamos falando da demanda por um produto. A demanda individual, a demanda do consumidor por um produto específico. Primeiro, antes de a gente começar, pessoal, é importante falar um pouquinho de um pressuposto metodológico que a gente usa aqui em microeconomia, não só em microeconomia, essa técnica é muito usada na economia como um todo, essa técnica metodológica que é a chamada estática comparativa, ou análise da estática comparativa. De grosso modo, pessoal, quando eu tiro duas fotos e comparo os resultados a partir de duas fotos. Então, eu tenho uma determinada situação, no nosso caso, é a função de demanda. Então, eu consegui determinar que a função de demanda do consumidor é dada pelo preço do bem 1, o preço do bem 2 e a renda. O preço do bem 2 pode ser o numerário, pode ser o preço de todos os outros bens que compõem a cesta do consumidor. Então, eu tirei uma foto. Então, eu sei que ele vai escolher, ele vai demandar, ele vai adquirir uma determinada quantidade de produto do bem 1, digamos batatas, a partir do preço da batata, a partir do preço dos outros bens e a partir da renda. Aí, o que eu faço? No método da estática comparativa, eu mudo um parâmetro, por exemplo, o preço. Então, mudou o preço da batata. O que acontece com a demanda por batata se o preço da batata se modificou, o preço dos outros bens permanece constante e a renda permanece constante. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer isso também em outros temas, quando estivermos olhando para os mercados, estivermos olhando para a oferta, vamos usar análise comparativa. Aqui, pessoal, hoje nós vamos aplicar os pressupostos metodológicos da análise comparativa para problemas de demanda. Então, vamos fazer exatamente esse caso que eu acabei de dar. Como a demanda, a demanda do bem 1, digamos batata, que é função do preço da batata, do preço dos outros bens e da renda do consumidor, se modifica com uma mudança no preço da batata, supondo o preço dos outros bens e a renda do consumidor constante. Alguns autores, o Varim não usa esse termo, usam o termo seteris paribus como uma condição para análise de fenômenos a partir da estática comparativa. Então, seteris paribus significa o quê? Tudo mais constante. Então, tudo mais constante é o quê? A renda do consumidor é constante, o preço de todos os outros bens é constante e eu tenho uma mudança no preço da batata. Essa mudança no preço da batata implica em quê? Para a demanda do consumidor. Então, a gente vai fazer isso. Vamos supor que o preço da batata aumentou. Essa aqui é a reta orçamentária e a gente sabe quando tem uma mudança de preço, o que acontece com a reta orçamentária? Ela se desloca? Não, ela gira, ela faz um movimento de rotação. rotação em torno do quê? Do intercepto vertical. Então, se o preço aumentou, o que vai acontecer? A curva de demanda, a reta orçamentária, não é a curva de demanda ainda, a reta orçamentária vai ficar mais inclinada. Se o preço aumentar ainda mais, ela vai ficar ainda mais inclinada. Então, significa o quê? Se o consumidor, com esta situação aqui, o preço inicial do bem-1, preço inicial da batata, ele estava, digamos, encontrando um ponto aqui, que é seu ponto de máximo, seu ponto de maximização, seu ponto de ótimo, seu ponto de maximização da utilidade, esse ponto não está mais disponível a ele, não está mais dentro do seu conjunto orçamentário quando o preço da batata subiu. Em outras palavras, nós podemos dizer que o consumidor está mais pobre. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que refazer suas contas, ele vai ter que chegar em uma outra cesta que permite maximizar a utilidade. E o mesmo quando o preço sobe para P1, três linhas. Olha aqui, eu vou mostrar isso. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio, de otimização, de escolha do consumidor quando o preço do bem-1 é igual a P1 linha, quando o preço do bem-1 é P1 duas linhas, e quando, olha aqui, e quando o preço aumenta para P três linhas. Está aqui, pessoal. Então, olha, pessoal, olha aqui, o que acontece aqui? Vamos agora, vou voltar aqui uma transparente para mostrar o que eu faço. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei uma cesta de consumo que é composta por x1 asterisco, quantidade do bem-1, de batata, digamos, e uma determinada quantidade de carne que não me importa aqui. Por quê? Quando eu vou falar da demanda, eu quero ver a relação entre preços e quantidades do mesmo bem. Então, o que eu faço? Eu pego esta quantidade a este preço que determina esta inclinação da reta orçamentária e coloco aqui. O preço aumenta, a reta orçamentária se modifica, ela se torna mais inclinada e aí o consumidor, essa cesta ele não consegue mais consumir, ele vai procurar essa cesta que tem esta determinada quantidade do bem-1. Então, eu coloco aqui, x1 asterisco, que é a função de ter duas linhas, o preço mais alto, o preço mais alto aqui, ele diminui a quantidade que ele vai adquirir. E depois, quando o preço mais alto ainda, eu coloco lá no outro gráfico, olha aqui o que vai dar, vai dar um outro gráfico com esse outro ponto, e o outro ponto amarelo, com o preço ainda mais alto, com renda ainda mais, com renda constante, desculpem, com a quantidade demandada ainda mais baixa. Então, juntando esses três pontos, pessoal, eu chego na nossa curva de demanda do bem-1. O bem-1 é batata, eu sei qual a relação, olhando para o consumidor individual, entre preços e quantidade adquirida do bem-1, digamos, batatas. Então, é a quantidade de batatas que o consumidor vai adquirir para os diferentes níveis de preço da batata. Curva de demanda, pessoal, chegamos nela. Vocês veem que não é muito complicado, pelo contrário, é bem simples. Agora, o que é importante da curva de demanda? É importante saber que ela é derivada, que ela vem lá das escolhas do consumidor. Então, vamos andar. E o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso ligar esses pontos que compõem as cestas de consumo. Isso vai me dar uma curva que nós vamos chamar de curva de preço-consumo. O que é a curva de preço-consumo? A curva de preço-consumo é a curva que mostra as diferentes escolhas do consumidor quando eu tenho o aumento do preço, um aumento ou uma diminuição, uma variação, no preço de um dos bens. No nosso caso, é um aumento. Então, a curva de preço-consumo mostra qual foi a evolução, dado o aumento dos preços do bem-1, o que aconteceu com a demanda por esse bem. Então, ou seja, a curva que contém todas as cestas ótimas do consumidor, de acordo com a mudança no P1, com tudo mais constante, P2 constante e renda do consumidor constante, é a chamada curva de preço-consumo. Já a curva de demanda, pessoal, a curva de demanda é derivada das escolhas do consumidor e ela mostra uma relação entre preços e quantidades demandadas do mesmo bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar alguns casos de curva de demanda e curva de preço-consumo. Primeiro, o caso das preferências Cobie-Douglas. Obrigado, professor. Não se esqueçam de agradecer. Que a gente já sabe que uma função de utilidade com preferências Cobie-Douglas ela tem esse formato aqui. X1 elevado a A, X2 elevado a B. As curvas de demanda para o bem-1 e bem-2, a gente já sabe. É o quê, pessoal? O bem-1 é o coeficiente A sobre A mais B vezes a renda sobre o preço do mesmo bem. Então, vamos supor o que vai acontecer com a demanda de X1 ou com a demanda de X2 se o preço do bem-1 se modificar. Olhando aqui para a demanda do bem-2, o que acontece se o preço do bem-1 se modificar? Nada. Então, para o caso de bens cujas preferências podem ser expressas por uma função de utilidade Cobie-Douglas, por preferências do tipo Cobie-Douglas, a demanda dos dois bens são independentes. De modo que a variação do preço de um bem não influencia a demanda do outro bem. Isso pode ser claramente verificado pelas equações aqui, pessoal. Então, a equação da demanda do bem-1 não inclui o preço do bem-2. E qual a relação que eu tenho entre preços e quantidades? Como o preço aqui está para baixo, pessoal, se o preço cai, o que vai acontecer com as quantidades? As quantidades vão diminuir. Então, nas funções Cobie-Douglas, eu sempre, para bens cujas preferências podem ser expressas por meio de uma função Cobie-Douglas, eu tenho uma relação inversamente proporcional entre preço e quantidade demandada. Então, neste caso, pessoal, a curva de demanda, a curva de preço-consumo é plana. Por quê? Porque a variação do preço do bem-1 não influencia a quantidade demandada do bem-2. Vou mostrar no gráfico na próxima transparência. E a curva de demanda é negativamente inclinada. Aquela hipérbole regular. Então, olha aqui. Essa aqui é a curva de demanda. Essa aqui é a curva de preço-consumo. É plana. Porque varia o preço. Isso modifica a inclinação da reta orçamentária, mas não influencia a demanda do bem-2. Olha aqui. A demanda do bem-2 é função do coeficiente da renda do consumidor e do preço do bem-2. E a curva de demanda varia negativamente. Olha o P1 aqui. Conforme o P1 sobe, a quantidade demandada cai. O P1 sobe, a quantidade demandada cai. Beleza, pessoal. Cobie-Douglas é uma beleza. Porque é tudo bonitinho. Tudo dá certo. Vamos ver a outros dois casos, pessoal. Primeiro, os bens complementares perfeitos. A gente já viu que é a função utilidade ao mínimo de x1, x2. Aí depende. Nesse caso, essa aqui é um caso específico. Já não é a função geral. A função geral é o mínimo de A vezes x1, vírgula B vezes x2. Porque aí eu vou ter a quantidade de bem-1 e bem-2 que eu vou consumir integradamente. Vamos supor que, é o nosso caso aqui, que a relação seja 1 para 1. Por exemplo, a xícara de chá, uma colher de açúcar. Então, eu só vou consumir uma xícara de chá se eu colocar uma colher de açúcar. Não adianta me dar duas colheres de açúcar. Eu não vou tomar, não vou colocar duas colheres de açúcar no meu chá. E não adianta me dar duas xícaras de chá e uma colher de açúcar só. Açúcar só. Então, nesse caso, pessoal, a curva de demanda tanto de x1 como de x2 é igual, porque nós estamos falando de bens, a relação é 1 para 1, e é dada por M sobre, eu vou distribuir a minha renda comprando quantidades iguais de bem-1 e de B2. Então, eu vou gastar para adquirir, eu vou gastar P1 para adquirir P1, cada unidade de P1, eu vou gastar P2 para adquirir cada unidade de P2. Então, nesse caso, repito, são bens complementares na razão 1 para 1. Nós vamos fazer exercício que a razão não é 1 para 1. Então, nesse caso, pessoal, um aumento no P1 provoca uma redução tanto do x1 como do x2. Então, se o preço do chá subir, o que vai acontecer? Eu vou comprar menos chá e como são bens de consumo relacionados, são bens complementares perfeitos, eu vou, comprando menos chá, eu vou precisar de menos açúcar. Essas aqui são as funções, tá, pessoal? Então, a gente vê aqui o que acontece com essas funções. Então, nesse caso, pessoal, no caso dos complementares perfeitos, eu tenho esta reta orçamentária aqui, essa reta orçamentária com esta inclinação P1 e P2, supondo que o preço do bem-1, supondo do chá, das xícaras de chá, o preço se eleve, o preço aumenta. O que vai acontecer com a reta orçamentária? Olha a reta orçamentária aqui, pessoal. Ela vai se deslocar? Não. Ela vai girar, movimento de rotação. Ela vai ficar mais inclinada. Olha aqui, pessoal. Estou mudando aqui, mais inclinada. Aí, eu vou fazer esses pontos e vou colocar neste gráfico aqui, de modo que eu vou ter uma curva de demanda negativamente inclinada que encontra o eixo do bem-1, o eixo horizontal aqui nesse nível M sobre P2, mas uma curva negativamente inclinada. E a curva de preço-consumo é uma reta que parte da origem. No outro caso, pessoal, os substitutos perfeitos. Os substitutos perfeitos, a forma funcional da equação, da função utilidade, desculpem, é x1 mais x2. Na verdade, é ax1 mais ax2. Aqui, eu estou supondo uma relação de substitutibilidade 1 para 1. Então, eu estou correndo para a aula e eu preciso de uma caneta. caneta azul ou caneta preta. Tanto faz. Eu preciso de uma caneta só. Então, são bem substitutos na razão 1 para 1. Ou eu vou comprar caneta branca, caneta preta, ou eu vou comprar caneta azul. Então, nesse caso, pessoal, vamos pegar aqui. Vamos supor que o bem-1 é a caneta azul. Então, a demanda para a caneta azul, se a caneta azul, por mais cara que a caneta preta, o que eu vou comprar? Vou comprar só caneta preta. Portanto, a demanda por caneta azul é igual a zero. E eu vou fazer o quê? Eu vou gastar toda a minha renda comprando caneta preta. Agora, se por outro lado a caneta azul for mais barata, eu vou pegar toda a minha renda e comprar caneta azul. De modo que toda a minha renda vai ser gasta com caneta azul e o meu consumo de caneta preta vai ser igual a zero. A única exceção que eu tenho aqui se os preços forem iguais. Se os preços forem iguais, vou mostrar no gráfico, eu não tenho uma solução determinada do ponto de vista econômico. Então, eu vou ter que usar outro parâmetro para escolha, porque os parâmetros econômicos não são suficientes. Então, pessoal, olha, eu tenho esta, esta aqui são as curvas de diferença, que não são curvas, são retas, no caso, substitutos perfeitos. e aí o preço da caneta azul sobe. O preço da caneta azul sobe até, e aí o que acontece? Movimento de rotação da reta orçamentária e fica aqui. Aqui eu tenho as três situações, né, pessoal? Aqui, o que acontece? Neste caso, a caneta azul é mais barata que a caneta preta. P1 é menor que P2, P2 é mais caro, caneta preta é mais cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar zero caneta preta e vou gastar toda a minha renda comprando caneta azul. Neste caso, pessoal, é a solução indeterminada, os preços são iguais, a relação é 1 para 1, de modo que eu não vou, não tenho como escolher qual eu vou comprar. E a terceira situação, quando ela fica ainda mais cara, tanto mais cara que a caneta azul fica mais cara que a caneta preta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar zero caneta azul e vou comprar toda a minha renda com caneta preta. Olha a solução de canto aqui, pessoal, eu sempre vou ter solução de canto. No caso, substitutos perfeitos, eu tenho especialização. Então, aquela regra, que é uma regra geral, de que a diversificação é melhor que a especialização para os bens substitutos perfeitos, isso não vale, porque eu vou ter solução de canto. a curva de demanda, pessoal, a curva de demanda vai ficar desta forma aqui. Se o preço do BEM 1 for maior que o preço do BEM 2, se o preto da caneta azul for maior, eu não vou comprar, vou comprar zero caneta azul. Olha a curva de demanda aqui, ela começa aqui, no eixo. Nesse ponto é o ponto de definição, quando os dois preços são iguais. Para baixo desse ponto, eu tenho uma curva negativamente inclinada por conta de que a retração do preço vai estimular que eu compre mais caneta azul. Então, nesse sentido, pessoal, essa aqui é a curva de demanda. E a curva de preço-consumo é igual, aqui eu tenho a indefinição e aqui eu vou comprar somente as várias soluções de canto que eu tenho, porque eu vou comprar somente caneta azul, caso o preço da caneta azul seja menor que o preço da caneta preta. Uma questão importante, pessoal, só ver se eu estou compartilhando a minha tela, eu estou, então posso continuar. Quando nós estamos falando da curva de demanda, nós estamos falando preços e quantidades. Então, a gente fala assim, aquele preço, qual a quantidade que vai ser adquirida. Porém, nós colocamos no eixo vertical os preços e no eixo horizontal as quantidades. Não estamos invertendo a função, não? Sim, estamos invertendo a função. Então, nós vamos chamar de curva da demanda invertida. Então, eu não vou perguntar dado o preço qual a demanda do bem um, vou perguntar qual é a quantidade demandada do bem um que está associada a um determinado preço. O que dá na mesma, pessoal, porque como essa relação é inversamente proporcional, se eu posso ver qual é a quantidade que é determinada que é determinada pelo preço e qual é o preço que está associado por uma determinada quantidade. Tá, pessoal? Então, na verdade, eu inverti aqui, pessoal, ao invés de ver qual é o preço que determina a quantidade, eu estou vendo qual é a quantidade que está associada a um determinado preço. na verdade, isso aqui é um artifício que a gente usa para depois a gente falar dos mercados, mas isso eu falo lá na frente. Então, tomando a quantidade demandada como dada, qual deve ser o preço que descreve a função de demanda invertida? A demanda é a inversa de um bem qualquer. No caso do Cobie Douglas, pessoal, olha, como sempre, Cobie Douglas, o que eu vou fazer? Eu vou, o coeficiente vezes renda sobre o preço do bem um. Eu vou isolar o preço do bem um e vou chegar na demanda invertida. Então, na verdade, não tem nenhuma mudança na relação. A quantidade, a renda continua influenciando positivamente a quantidade e os preços influenciam negativamente as quantidades e as quantidades estão associadas a preços inversamente proporcionais. Então, vamos lá, pessoal. Falamos já de preço, vamos falar um pouco da mudança da renda agora. Como que a demanda, demanda, vou voltar lá no começo, a demanda é dada pelas escolhas do consumidor. Então, eu tenho a reta orçamentária, a curva de diferença, vou achar o ponto lá da tangente. Esse ponto da tangente tem uma cesta que tem uma determinada quantidade de bem um e uma determinada quantidade de bem dois. Essa determinada quantidade de bem um, que é onde eu vou pôr a minha lupa, ela é função do quê? Do preço do próprio bem, do bem um, o preço dos outros bens, do bem dois, ou pode ser um numerário para os outros bens, e da renda do consumidor. O que acontece com a demanda de Gizum se houver um aumento, uma variação, um aumento ou uma retração na renda do consumidor, mantendo todo o mais constante, mantendo preços, todos os preços constantes, inclusive o preço do bem um e o preço dos outros bens. Tá, pessoal? Então, se nós estamos falando de batata, o Joãozinho teve um aumento da sua renda, qual vai ser o efeito disso sobre a demanda por batata. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Atenção, quando eu tenho mudança na renda, a mudança na renda, ela provoca o quê? Provoca um deslocamento paralelo da reta orçamentária, pessoal, olhem aqui, da reta orçamentária, ou seja, eu tenho, não tenho uma mudança nos preços relativos, porque P1 e P2 são constantes, o que eu tenho são deslocamentos, se a renda aumenta para cima e para a direita, para fora da curva, se a renda do consumidor diminui, são, a redução da renda está associada a deslocamentos para dentro do gráfico, para dentro da curva. Então, eu vou ter diferentes pontos de ótimo, associados a diferentes níveis de renda, que, juntando todos eles aqui, eu vou chamar a chamar, vou formar aquilo que a gente chama de curva de renda-consumo. O que é a curva de renda-consumo? É a curva que une todos os pontos de ótimos derivados das variações da renda do consumidor. É chamada, portanto, da curva de expansão da renda. Se a renda aumenta, o que vai acontecer com o consumo do X1 e do X2? Então, a gente viu a curva de renda-consumo, a gente pode ver a relação agora entre a renda e a demanda por meio da chamada curva de Engel. O que a curva de Engel me mostra? Aqui, eu expandi a renda. A expansão da renda permitiu a expansão do consumo do X1, da batata. Então, o consumidor ganha mais, consome mais batata. Então, eu vou colocar num gráfico aqui, ele ganhando mais, a sua renda se expandindo e o consumo de batata se expandindo proporcionalmente. Certo? Então, nesse caso, pessoal, eu tenho a curva de renda-consumo aqui e a curva de Engel do bem-1 aqui. Vamos ver os exemplos, pessoal. Começando, como sempre, função o Bob Douglas, obrigado, professor, função de utilidade X1, X2 é dada por X1 elevado a A, X2 elevado a B. A gente já sabe de cabeça qual é a solução. Então, o X1 é o coeficiente A sobre A mais B vezes M sobre P1. Olhando para o M e P1, qual a relação que eu vejo aqui, pessoal? Quando a renda aumenta, a quantidade demandada, a demanda por batata aumenta. Então, para funções com o Bob Douglas, aumentos da renda estão associados para bens cujas utilidades são expressas por meio de funções com o Bob Douglas, aumento da renda estão associadas a aumento das quantidades demandadas, aumento da demanda. Então, nesse sentido, como é que eu faço a expressão da curva, da equação da curva de Engel do Ben1? Pego essa função aqui, isolo para M e eu vou chegar nesta relação aqui. Então, aqui eu mantenho que o aumento do X1 provoca, está associado a um aumento da renda. Segundo exemplo, pessoal, de sempre, complementares perfeitos. Mais uma vez, essa função mínimo de X1 e X2, aqui já estou falando, já estou pensando em uma relação de complementaridade de 1 para 1. em equação de demanda, a gente já viu, é M sobre P mais 1. E a curva de Engel que eu vou fazer, eu vou isolar M. Então, eu vou isolar M e vai ficar o quê? M vai ser igual P1 mais P2 vezes X1. Então, essa aqui é a expressão da curva de Engel do Ben1 para o Ben2, é só substituir X1 por X2. O que vai acontecer, pessoal? Mais uma vez, a renda se expande, já mostrei esse gráfico para vocês, vou mostrar de novo, a renda se expande, a renda se expande, as quantidades se expandem, olha aqui, a curva de Engel do Ben1 é positivamente inclinada e, nesse caso, uma reta, por conta da relação de complementaridade 1. No caso, o último caso, pessoal, bem substitutos perfeitos. No caso, bem substitutos perfeitos, a gente já está, a gente já conhece, a gente já sabe qual é a equação, a equação é X1 mais X2 e eu vou até mostrar aqui, vamos supor que P1 seja menor que o P2, ou seja, que a caneta azul é mais barata que a caneta preta. Então, o que eu vou fazer? Solução de canto, eu vou me especializar em caneta azul e vou comprar zero de caneta preta. Não me interessa caneta preta, a caneta azul resolve o meu problema e ela é mais barata. Então, supondo uma mudança na renda, essa mudança na renda, ela modifica os preços relativos, pessoal? Modifica a relação P1 e P2? Não. Então, o que vai fazer? Mudança na renda vai afetar zero aquele bem que eu não consumo e vai fazer com que eu compre mais aquele bem que eu já consumo. Então, ou seja, se eu tiver aumento da renda, eu vou comprar mais caneta azul, não vou comprar caneta preta porque a caneta preta é mais cara. Então, o que vai acontecer? O X2 vai ficar sempre zero e o X1 vai ser uma relação diretamente proporcional entre M e a demanda do bem 1. Mas aqui, então a curva de Engel do bem 1 vai ser uma reta positivamente inclinada e a curva de Engel do bem 2 vai ser zero porque dados a relação de preços, os preços relativos do bem 1 e do bem 2 vão me levar a me especializar no bem 1 de modo que eu não vou comprar nada do bem 2. Se eu vou comprar só caneta azul não vou comprar caneta preta. Então, pessoal, todos os exemplos que eu dei até agora a curva de Engel era sempre uma reta. Sabe como nós vamos chamar isso? Vamos chamar que esses bens cujas preferências, cuja relação na verdade entre renda e demanda são relações. A curva de Engel mostra uma curva de Engel que é uma reta vamos chamar isso de preferências homotéticas. O que são preferências homotéticas? É sempre quando tem uma relação diretamente proporcional entre renda, variação da renda e variação do consumo, variação da demanda. Então, eu quero dar agora, no caso das preferências homotéticas, pessoal, o que acontece? Qualquer multiplicador que eu colocar aqui, pessoal, qualquer multiplicador K, desde que maior que zero, ele não muda a ordem das preferências. Então, por exemplo, se essa cesta Y1 e Y2 é preferível à cesta X1 e X2, eu posso multiplicar X1 e X2 por qualquer multiplicador K, desde que seja maior que zero, não vai haver mudança nas preferências do consumidor. Então, nesse caso, pessoal, a TMS do consumidor é a mesma em qualquer ponto de uma reta, de uma linha reta que parte de origem, independente do tipo, do tipo das preferências do consumidor. Então, vamos pegar uma Cobb-Douglas. Então, a TMS é constante. Se eu fizer uma reta partindo, se a curva de Engel for uma reta partindo da origem, ela vai perpassar várias curvas de diferença naqueles pontos em que ela perpassa aquela curva de diferença, a TMS é sempre igual, porque eu estou falando de preferências homotéticas. Agora, eu vou dar um exemplo de preferências não homotéticas. São as preferências quase lineares. A gente vai trabalhar muito pouco com preferências quase lineares aqui em micro 1. Vocês vão trabalhar mais em micro 2. No caso das preferências quase lineares, qual a configuração das preferências quase lineares? Eu tenho um dos bens cuja função utilidade é uma linear, é o meu X2, e o X1 não é uma linear. Então, nesse caso, eu tenho um bem cujas preferências podem ser expressas por uma função linear e o outro não é uma linear. É esse caso aqui, pessoal. Então, raiz de X1 mais X2. Eu tenho um bem que é não linear e outro bem que é linear. Como é que vai ser, pessoal, as curvas de diferença das preferências quase lineares? cada curva de diferença é uma cópia deslocada verticalmente deslocada das outras curvas. E todas as curvas cruzam os dois eixos. Como é que nós vamos ver isso, pessoal? Olhem aqui. Eu vou calcular a curva de Engel aqui. Então, no caso da curva de Engel aqui, eu vou ter o quê? A curva de Engel que é derivada de diferentes pontos de ótimo que para o bem-1, olha esse bem aqui, a sua demanda aumenta com o aumento da renda, porém, chega um ponto de saciedade. O que é esse ponto de saciedade? Esse ponto de saciedade, eu posso aumentar a renda que o consumidor não vai comprar mais do bem-1. Então, isso pode ser para batata, pode ser com sal, pode ser com arroz. Quantos alimentos normalmente tem assim? Eu tenho um ponto de saciedade. O que é esse ponto de saciedade? Eu aumento a renda, eu como mais, como melhor. Chega um ponto que eu aumento a renda, eu vou comer mais arroz, vou comer mais sal, vou comer mais batata. Eu vou gastar meus aumentos de renda em outras coisas, em entretenimento, em sei lá o quê. Mas não em alimentos. Por isso que essas preferências quase-mineares são bastante usadas em bens que tendem a saciedade. No caso, vou falar agora, pessoal, no caso do efeito renda, pessoal. O que é o efeito renda? O efeito renda, a gente olhando para a curva de Engel, a gente consegue identificar o efeito renda. Quando a quantidade demandada, vamos pensar um bem que nós vamos chamar de normal, o aumento da renda provoca um aumento da quantidade demandada. Então, o aumento da renda significa o quê? Que o consumidor ganha mais, ao ganhar mais, a quantidade demandada daquele bem aumenta. É o caso da batata, é o caso da maioria dos bens. A curva de Engel, nesse caso, ela é positivamente inclinada. Então, nesse sentido, para um bem normal, eu vou sempre ter uma relação positiva entre renda e quantidade demandada e demanda de um bem. Agora, eu vou ter alguns bens que isso não ocorre, pessoal. Por exemplo, serviços de transporte urbano. Pegar ônibus. As pessoas pegam ônibus porque gostam, porque precisam. Então, o que acontece? Quando eu tenho um aumento da minha renda, eu vou pegar mais ônibus, porque eu vou sair para trabalhar, vou ter mais dinheiro para passear e tal. A partir de um determinado ponto que minha renda aumenta, o que vai acontecer? Eu vou deixar de consumir aquele bem, serviço de transporte urbano, e vou começar a andar de Uber. Eu vou começar, eu vou comprar o meu carro, vou comprar um transporte próprio. Neste caso, pessoal, a partir de um determinado ponto, o aumento da renda provoca uma retração da quantidade demandada. Esses bens, pessoal, são chamados de bens inferiores ou bens renda inferiores. Por quê? Porque são bens que o aumento da renda provoca uma retração na quantidade demandada. Nesses casos, pessoal, como vai ser a curva de Engel? A curva de Engel vai ser negativamente, vai ser negativamente inclinada. Então, a curva de Engel, pessoal, eu vou mostrar já já, ela vai ter um ponto que ela é positivamente inclinada, vai ter um ponto de inflexão, ela vai se tornar negativamente inclinada. Então, vamos voltar no caso dos bens normais aqui. Então, aqui, a curva de renda consumo, a gente já viu, e a curva de Engel. Então, aumenta a renda, olha, a reta orçamentária aqui se deslocando, os pontos de ótimo também vão se deslocando junto com a reta orçamentária, e eu tenho aumentos tanto de X1 quanto de X2. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho dois bens normais. Então, a curva de Engel dos dois bens é positivamente inclinada. Mostra uma relação diretamente proporcional entre renda e quantidade demandada. Agora, se eu tiver, olha aqui, pessoal, o caso que eu dei lá dos bens inferiores. Vamos supor que o meu bem 2 é um bem normal, o meu bem 1 é um bem inferior. O bem 1 é serviço de transporte urbano. Então, o que acontece? Eu tenho este preço, esta renda aqui, com esta, com esse ponto de ótimo. A renda aumenta, o consumidor passa a consumir mais serviço de transporte urbano. Ele vai passear mais, tem que se deslocar para trabalhar, porque ele está ganhando melhor, arrumou outro emprego, tal. Só que a partir de um ponto, olha, pessoal, o consumo, a demanda por serviço de transporte urbano não aumenta mais. Ao contrário, ela diminui. Então, se eu traçar a curva de renda-consumo, ela vai ter uma parte em que ela é positivamente inclinada e a partir de certo ponto, a partir de certo nível de renda, o consumidor deixa de consumir aquele bem inferior para consumir outro bem. Serviço de transporte urbano é perfeito, porque eu passo a andar de outra forma, ou um transporte próprio, ou começo a andar de Uber, e assim por diante. Então, a curva de Engel do bem 1, como é que vai dar, pessoal? Assim, tá? Essa aqui é a curva de renda-consumo e a curva de Engel do bem 2 vai ser positivamente inclinada por conta que é um bem normal, tá? Pessoal, uma coisa que a gente podia ver aqui, a gente pode pensar na relação entre preço e quantidade demandada, separar bens comuns e outros bens, que são as exceções que eu vou falar já já. O que é um bem comum? Bem comum é o mais tradicional, são chamados de ordinários também, né? Então, o que é um bem comum? O preço aumenta, a quantidade demandada diminui, tá? Ou o preço diminui, a quantidade demandada aumenta, tá? Então, nesse caso, a curva, eu aumentei o preço, a curva de preço-consumo, olha aqui, a curva, ela tem essa inclinação e a curva de demanda é negativamente inclinada. Agora, eu tenho um caso, pessoal, que é a exceção da exceção, tá? Isso cai bastante em concurso, tá, pessoal? Porque é contraintuitivo, que são chamados bens de Giffen. O que é esse cara Giffen? Ele estudou consumo de batatas, batatas especificamente, na Irlanda, no século XIX. Crise na Irlanda, desgraçada, tá? E aí, o que acontece? Não apenas na Irlanda, se cobre até hoje muita batata, mas também era, dada a crise e a retração de renda da população, era o que dava para comprar, tá? O que o Giffen percebeu? Que quando o preço da batata caía, as pessoas, ao invés de aumentar o consumo de batata, eles passavam a comprar outros produtos, compravam menos batatas e compravam outros produtos. Então, essa é uma exceção da exceção, porque o preço cai, as pessoas começaram a comprar menos batatas lá do Giffen. Tanto é que, ele identificou esse fenômeno na Irlanda, lá no século XIX, e se batizou esses bens como bens e Giffen, tá? Então, no caso de bens e Giffen, olha o caso aqui, pessoal, os preços, vamos supor que os preços aumentaram, né? Então, eu saí desta curva aqui, movimento de rotação ou de giro, e aí eu vou encontrar novos pontos ótimos. E a curva de preço-consumo, ela tem uma guinada aqui para a esquerda, A pessoa se torna negativamente inclinada. E aí, a curva de demanda, ela se torna, em parte, positivamente inclinada. Então, nesse sentido, tá? Pessoal, os bens e Giffen, que são a exceção da exceção, tá? E nada mais do que isso, eles representam a a única exceção em que uma redução de preço provoca uma retração da quantidade demandada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar, tá? O efeito do preço cruzado. O efeito do preço cruzado é qual é o efeito de um bem, tá? O efeito do aumento do preço de um bem sob a demanda de outro bem, tá? Aqui eu vou encontrar relações de substitubilidade e de complementaridade. Atenção, eu não estou falando substitutos perfeitos ou complementares perfeitos. Estou falando de relações de substitubilidade, relações de complementaridade, tá? Então, nesse sentido, o que eu estou dizendo? Então, vamos dizer, vamos pegar um caso, tá? em que eu tenho... Isso aconteceu no Brasil com a carne, né? A carne de frango, o preço da carne de frango caiu, tá? Aumentou o consumo da carne de frango, diminuiu o consumo da carne de vaca, da carne de boi, tá certo? Então, ou seja, uma redução do preço de um bem provocou um aumento, uma redução na demanda de outro bem. Então, eu tenho uma relação de substitubilidade, tá? E no caso de relações de complementaridade, tá? Relações de complementaridade ocorrem quando eu tenho, tá? Isso acontece, por exemplo, na indústria de videogames, tá? A indústria, na indústria eletrônica em geral, a indústria de impressoras, eu compro uma impressora, depois eu tenho que comprar um cartucho, nas cápsulas de café, então o que eu faço? Eu... baixo o preço da máquina de café para que, depois eu falo para o meu consumidor, essa máquina de café, você precisa da cápsula de tal marca, pois eu ganho na cápsula. Então, ou seja, eu reduzo o preço de um bem da máquina de café, tá? Isso aumenta a demanda da máquina de café e aumenta a demanda pela cápsula de café. Por que as empresas fazem isso, pessoal? As empresas fazem isso para jogar com as margens, jogar com as margens de lucro, tá certo? Então, eles podem estabelecer margem maior para um produto, margem menor para um produto, quando são bens complementares. Então, vamos ao caso aqui, nesse caso aqui, bens complementares perfeitos, o que acontece? A variação no preço, vou falar dos complementares perfeitos agora, tá, pessoal? A variação no preço do P2 provoca uma variação positiva na demanda de X1, tá? do BEM1, isso significa que BEM2 e BEM1 são complementares, tá? Então, olha aqui, ó, um aumento no preço do P2 desloca a curva de demanda do BEM1 para a esquerda, mostrando que os bens são complementares. E no caso de Cobb-Douglas, pessoal? Cabe do Cobb-Douglas, como sempre, Obrigado, professor, Cobb-Douglas, tá? A demanda por BEM2 depende apenas do preço do BEM2 de modo que variações do preço do BEM1 não implicam em nenhuma variação na demanda do BEM2. Então, nesse caso, no caso dos bens cujas preferências podem ser expressas por uma função de utilidade de Cobb-Douglas, os bens não são complementares nem substitutos, tá? Então, são bens, não há relação de complementaridade nem de substitubilidade. Tudo bem, pessoal? É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau,